Continuo a andar e não dou valor ao que tenho Rostos pintados, disfarçam sorrir pra mim Sabe que preciso de alguém Sabe que preciso de alguém Como você que tudo sabe, como diz Vários amantes disfarçados por aí Sabe que preciso de alguém Sabe que preciso de alguém Como você Como você Fora na noite, enquanto vive, vou dormir Fazendo guerras pra agitar o mundo aqui Espero que você me note Espero que você me note Alguém como eu Alguém como eu Só alguém Alguém como eu